A vontade era de ser jogador de futebol, mas a inspiração poética falou, ou melhor, cantou mais alto e ele se tornou um dos maiores compositores da música brasileira, um premiado cantor. Para contar essa história na história da música, eu tenho o imenso prazer de abrir as portas da minha casa aqui na Praia de Iracema pra receber Jorge Luiz Santana Vercilo ou simplesmente Jorge Vercilo. Eu tô pensando em tu que só, é chão que chega a dar um nó, um homem para se envolver, difícil como bicho se render. Açude quando o ar se vê, o verde se avisa em ar, e as garças dele vem beber, como faço eu do teu olhar. Desvão que faz pensar em nós, resiste que eu chego já, depois que fui te conhecer, jamais de mim voltei a lembrar. Luar que mais parece um sol, ninguém vai machucar você, só vim pra te fazer sentir, você pra me fazer viver. Jorge, seja muito bem-vindo mais uma vez à história da música. Me honra demais recebê-lo aqui na minha casa. Poxa, meu querido, também. Seja muito bem-vindo. Pra mim também é uma honra estar aqui com você, viu? E eu queria começar a perguntar uma coisa, essa música é linda, Luar do Sol. Luar de Sol. Luar de Sol, que batiza o teu novo DVD, que a gente vai falar daqui a pouco. Você não consegue fazer música feia não, hein, garoto? Diga aí pra mim. Essa música engraçada, ela me passa uma maneira, é da coisa do cordel, uma maneira bem nordestina, né? De compor, né? É Luar que faz... Desvão que faz pensar em nós, resiste que eu chego já, depois que fui te conhecer, jamais de mim voltei a lembrar. Quer dizer, a coisa da inversão das palavras, na ordem das palavras, né? Que é uma coisa tão bonita que o nordestino faz. E isso, essa música nasceu de uma frase que uma fã falou pra mim. Eu tô pensando em tu que só. Aí eu falei, que coisa linda, que frase linda. Só um nordestino pra falar isso, né? E aí virou música. E aí eu fiz a música. Belíssima. Jorge, me diz uma coisa. Eu sei que você, quando era adolescente, queria ser jogador de futebol. Ia começar até pelo time errado, o Flamengo, né? Mas aí, o que é que aconteceu que você deu essa volta toda e foi pra música? Rapaz, eu era fanático pelo Flamengo, ainda sou flamenguista, adoro o meu time. Mas assim, ainda bem pro Flamengo que eu não fui, né? Porque eu acho que eu seria um jogador de mediano a medíocre. Eu jogava no futebol de praia, ali no Rio, no Leme. E eu me destacava, né? Mas aí, quando você começa a ir fazer teste, né? Na escolinha, jogar com outros caras do seu nível ou de um nível superior, você começa a ver que o buraco é mais embaixo. E nesse período, a minha tia, cantora dos Auros Tempos da Rádio Nacional, Leda Barbosa, me sugeriu entrar numa aula de violão, que ela começou a perceber que eu tava gostando de música e tal. Minha tia cantou na Orquestra do Espirma, foi madrinha musical do Silvio César, enfim. E aí, eu comecei a tocar violão, né? Pegando músicas, aprendendo músicas, assim, importantes da MPB, já com dissonância. E aí, a música e a poesia levaram o meu destino, definitivamente. Pra nossa felicidade, nós que amamos a música. Você, como muitos outros grandes nomes da música brasileira, começou a vida nos bares. Nos bares da vida, num bar em troca de pão. Como é que foi o teu início lá pelos bares da Lapa? Cara, a Lapa, não necessariamente, assim, porque na época que eu toquei, tocava na noite, a Lapa estava abandonada. Atualmente, né, de uns 5, 6 anos pra cá, é que o Rio revitalizou a Lapa, né? Eu tocava muito pela Tijuca, né? Tocava muito pela Zona Sul, Zona Norte, rodava ali o Castelinho da Lagoa, o Chico's Bar. Enfim, toquei ali com Carlos Vinhas, Aécio Flávio, Nana Caymmi estava sempre lá, vendo a gente cantar. Enfim, tocava pelos bares ali da cidade, né? E depois comecei a participar de festivais também, pelo Brasil afora, inclusive fora do Brasil também, numa ilha caribenha. Curaçal. Curaçal. Lá deu Jorge bicampeão. Você foi em 89 e 90 e arrastou os dois. Você tá sabendo, hein? Pois é, acompanho você de perto, sua vida. Jorge, me diz uma coisa. Tem tanta gente na noite brasileira, cantando, compondo aí, Brasil afora, e que não consegue estourar nacionalmente. Qual é o segredo pra estourar nacionalmente? O seu, por exemplo. O que é que aconteceu que você estourou nacionalmente? Acho que é uma conjunção de fatores, né? Eu acho que é o momento, é a oportunidade, eu acho que é a densidade do trabalho. Você vê hoje em dia muita gente com talento por aí. O Brasil tem uma nova geração maravilhosa de talento e de conteúdo. Mas eu vejo as pessoas novas que estão começando a aprender a compor, a tocar, que elas pensam que já estão prontas. Porque o imediatismo da mídia vem disso, né? As músicas, nas camadas mais populares, é muito fraca, é muito pobre. Então elas pensam que fazendo, às vezes, uma música com três, quatro acordes, já tá bom, já tá pronto. E não é por aí, né? A gente tem provas disso aí, de que o povo brasileiro é um dos mais musicais e que gosta de música de qualidade. Eu acho que quando você subestima o ouvido do público e o gosto popular, você tá subestimando, na verdade, a si mesmo. É verdade. Né? Então, assim, as pessoas chegam pra mim, ah, me dá uma música, só que elas querem hits, entendeu? Não é isso. Eu acho que música é trabalhar isso aqui. É a composição, a poesia e... É a mensagem. Exatamente. As dissonâncias, né? Disso aí que você vai criando, algumas vão... Algumas músicas vão se tornar conhecidas, outras não. Verdade. Mas você é um predestinado. Porque em 1993, você gravou o seu primeiro disco, O Encontro das Águas. E você já dá uma estourada nacionalmente. Estoura com O Encontro das Águas e Praia Nua, no mesmo disco. É. Me conta, me conta o que é que esse disco significou na tua carreira, logo no início. O Encontro das Águas foi muito importante. Como você disse, já saiu com duas músicas e novela, né? O Encontro das Águas, tema de Mulheres de Areia, né? Sem querer te perdi, tentando te encontrar Por te amar demais Sofri, amor Me senti traído e traído Depois veio a novela Tropicalente, que foi gravada aqui no Ceará, né? Com Praia Nua, né? Então, assim, nessa época eu recebi a ligação de um cidadão daqui, um certo músico que a gente conhece, chamado Paulo Façanha, que eu não conhecia na época. Meu amigo, meu querido amigo, meu parceiro de noite. E aí ele se identificando como o músico da noite, que gostava do meu trabalho e que tocava minhas músicas à noite, tocava as minhas canções de novela e que ele tinha uma loja de discos e ele vendia meus discos de dia. Eu achei a história engraçadíssima. Primeiro, não acreditei, achei que fosse piada, né? Comecei a rir. E aí ele fez um aponte, um contato entre a pessoa que trabalhava comigo e uma moça aqui que queria fazer um show comigo aqui, que era a Vaninha, que era dona do Absoluto Bar, lá no Mirante. E aí eu vim pra cá, conheci o Paulinho Façanha, conheci a Vaninha. Inclusive, outro dia, estive aqui da última vez, encontrei com a Vaninha depois de muito tempo, porque eu citei o nome dela na gravação do DVD lá no José de Alencar. Nos encontramos. E a primeira coisa que a Vaninha me falou assim, olha, essa cidade tem mais a ver contigo do que você imagina. É verdade, viu, João? Ela foi profética, hein? E é verdade. Foi profética. Até hoje, viu, perdura. Você é um... é como se fosse um cearense, é um orgulho para os cearense que gostam de música, porque sempre que falam em Jorge Vercila, as pessoas associam você à Fortaleza. Exatamente. Existe essa conexão bem próxima. Exatamente. Eu me orgulho muito disso. Faz o seguinte, já que a gente está aqui em Fortaleza, na sua terra, ouvindo essa praia nua, faz praia nua pra gente aí, faz. Ah, meu sol, meu bem, minha vida escureceu, desde que você não quis mais saber de mim. Hoje eu só fiquei com a imensidão do céu, de estrelas mil que se esforçam pra luzir meu vazio. Eu praia linda e nua ventando de paixão O dia amanhece Na minha solidão E posso ouvir você Por entre as nuvens Lá no céu Eu namoro a língua Mas meu coração É seu Mas meu coração É seu E aí eu andando por essas ruas aqui até aqui mesmo Miracena Já vi vários músicos tocando Músicos tocando essa música Com a harmonia certa Harmonia toda estudada Na noite, nos bares Eu passo E ficava emocionado Vendo a qualidade O nível musical Pai, você está falando em emoção Emocionado Estou eu aqui Levei cantando Tão perto Deixa eu te perguntar Uma coisa Mas abra o coração E falei a verdade De onde é que vem Tanta inspiração Para ir assim No fundo Da alma Das pessoas Você tem ideia O quanto você atinge Assim o fundo Da alma Das pessoas Que gostam de música Que mergulham Numa letra Dessa Puxa cara As pessoas falam Isso comigo E a gente Às vezes Não tem ideia Não tem realmente Assim a ideia Eu sinto que Eu quando criança Eu ficava desesperado Pensando assim No que eu iria fazer Da minha vida Mas eu sentia que Era algo Ligado ao futuro E não ao passado Ligado ao futuro E hoje em dia Eu vejo que a criação A criatividade Você inventar Você criar uma história Você criar um conceito Criar uma música Um verso É uma prática Intriscamente ligada Ao futuro É a criação Trazer à luz Algo que está aí No inconsciente coletivo Que é algo palpável Então assim A minha inspiração Vem da natureza Vem da vida Vem desse amor maior Que a gente sente Quando a gente olha Esse horizonte aqui E vê todas as matizes As nuances Do entardecer O pôr do sol Eu cresci na praia Jogando bola Na beira da praia E olhando os degradês Dos ocasos O pôr do sol Eu sou um devorador De ocasos Vendo o pôr do sol E ontem Quando eu cheguei Aqui em Fortaleza Eu fui dar uma corrida Aqui na praia Ali no Mucuripe E aí tinha uns filhos De pescadores jogando bola Eu tirei a camisa E entrei no racha também Comecei a bater uma bola ali Tinha mais de 20 anos Que eu não jogava uma bola Assim na beirinha da praia Assim E não tem nada mais democrático Que o futebol Pessoas ali De todas as classes Todas as cores Raças Credos Famílias Eu me senti muito bem Aliás eu me sinto muito bem aqui Isso é bom demais Em 93 Você é ainda embalado Pelo grande sucesso Do Encontro das Águas Você lança o Em Tudo Que É Belo Com esse disco Você tem a sua primeira indicação Para o prêmio Sharp de Música Como é que foi? Foi apenas mais uma notícia Essa época Foi uma época bem difícil Assim Com muita ansiedade Esperando que a gravadora Resolvesse as coisas Eu tocava na noite ainda Era obrigado a tocar na noite Recebi essa notícia Claro Fiquei muito feliz Mas nada mais do que uma indicação A melhor cantor De MPB E tal Foi bacana Aí Esse disco Em Tudo Que É Belo Foi lançado em 95 Por aí 95 e 96 E aí eu acabei saindo Da Warner Continental E comecei a preparar Junto com a minha banda Um terceiro disco independente Que foi o Leve O Leve Você se consolida nacionalmente Com a música Final Feliz Final Feliz É uma música que realmente Tocou incansavelmente Nas rádios Você continua tocando E eu me lembro que eu vim Ela começou a se tornar conhecida Inicialmente aqui Antes de qualquer lugar Fortaleza Trabalhava com a Liana Garcia Que é uma querida Excelente produtora daqui E vim fazer um show No anfiteatro Dragão do Mar Vim com uma banda reduzida O Kleber Dias Também radialista Aliás, já tocava aqui Uma música minha Do segundo disco Que é o Fácil de Entender Que é um reggae E aí eu rodava por aqui Fazia divulgação E essa música realmente O Final Feliz Foi um divisor de águas Que me fez fazer o Canecão Aquela casa conhecida No Rio de Janeiro As gravadoras começaram A me sondar Enfim Veio outras músicas importantes Como o Leve Em parceria com o Zepa Adoro Adoro, adoro o Leve Faz o seguinte Vamos terminar esse primeiro bloco Um final feliz Aí a gente volta falando de Leve Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem Eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar sua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor Não há mal nenhum gostar Assim Oh meu bem Acredite no final feliz Meu amor Meu amor Vai além da minha compreensão Para uns é chave E pra outros foi prisão O que é o amor Será desapego, possessão Altruísmo em nós Ou apenas auto-adoração Face de narciso Por capricho se espelhou Mas se ela me olha assim É lindo Ali eu sei quem sou O que é o amor É platônico ou será real Sonho de mulher Ou pecado original E o que é o amor Penso que só ele pode unir Tudo em suas mãos Toda a dualidade em si São tantas verdades Convergindo ao seu redor Não existe a espada Sem a lira O espinho sem a flor E o que é o amor E o que é o amor E o que é o amor Vai além da imaginação Para uns é dor Para muitos luz na escuridão Luz na escuridão Luz na escuridão Luz na escuridão Face de narciso Belíssima Belíssima essa música Já está tocando Estourada nacionalmente Diz uma coisa Jorge Quando você compõe uma música Dessa Termina de compor E tal Dá para perceber Que ela vai estourar Você tem esse feeling Esse sentimento Vai agradar o público Ou não Como é que é a crítica Que você faz na hora Na verdade assim Quando nos agrada Emociona a gente A gente já sabe Que vai agradar Pelo menos ao meu público Que tem Criou-se um vínculo Um elo Uma empatia Uma sintonia Agora se ela vai se tornar Uma música conhecida Só o destino sabe Na verdade nem o destino O destino se faz na hora O acaso E essa música É uma melodia linda Do Jota Maranhão Já esteve aqui conosco Exatamente Parceiro de Ela Une Todas as Coisas Enquanto das Águas E tantas outras músicas minhas Grande compositor E eu botei a letra E essa canção ficou anos Na gaveta Guardada Esperando Quando chegou A fase do disco Blavats Como diria Blavats O meu CD O meu CD Mais recente Eu ia colocar essa música Acabou não dando Não entrou E eu cantei ela Assim para alguns amigos E amigos que estavam Com dificuldade No relacionamento Amoroso Falou cara essa música Diz tudo que eu queria ouvir Você tinha que botar essa música Eu fiquei com aquele desejo contido Aí quando veio o DVD Eu falei É o momento da gente Usar essa música Como uma faixa inédita Usar o face Como uma faixa inédita E aí veio Uma das músicas inéditas É o face de Narciso Mas não é mais inédito Porque o Jaime Monjadinho Ouviu E quis botar Como tema da novela Tema de um personagem Inclusive de um vilão Que é um cara Narciso Narciso, né? Egóico O Alberto E essa letra fala justamente disso, né? Questiona Essa coisa assim Do amor, né? Que nós falamos O que é o amor? É platônico Ou será real? Né? Altruísmo em nós Ou apenas auto-adoração, né? Porque muitas pessoas Aproveitam para reafirmar seu ego Através da Da outra pessoa, né? E amar é muito mais que isso, né? Você querer e fazer de tudo Para que a outra pessoa Seja feliz mesmo, né? E nós estamos passando A nossa humanidade No momento Entrando na era de aquário Onde a gente começa a descobrir Que existem várias formas de amor Tem o amor passional O amor carnal Que é maravilhoso Mas tem o amor maior, né? Que é o amor Que aquele cara lá Cristo falava, né? Que era um grande vanguardista Para a sua época E ainda é hoje Falava o amor sem posse, né? É... Esse conceito de posse Ainda é uma coisa Que nós estamos muito arraigados, né? Tudo é meu É seu É... A gente luta para ter as coisas E não para ser Não para viver, né? Então o Face de Narciso Questiona um pouco isso O Face de Narciso Acabou sendo Uma música de trabalho Do Luar do Sol Mas foi de propósito Ou foi por conta da novela? Foi por conta da novela, né? É... O Jaime Monjadim pegou Lançou Era uma música mais densa Que eu queria Já começar a trabalhar mesmo E aí foi A união do útil ao agradável, né? Eu gravei Ela está presente Nesse DVD Luar do Sol Que está saindo finalmente Agora em maio DVD esse Que foi gravado No Teatro José de Alencar Que é uma maravilha, né? Pois é É... É uma... É uma peça rara É uma... Deixa eu te perguntar uma coisa Por que Essa gravação no Ceará? Vou perguntar Nesse instante eu toquei aqui Dizendo que você É o retrato de Fortaleza E vice-versa Mas por que você escolheu O Ceará Fortaleza para gravar? Rapaz O Canal Brasil Onde eu venho fazendo esse programa Com o do Falcão, né? O Compositores Unidos É... A gente está muito envolvido lá O programa está sendo um êxito E o Canal Brasil Queria já há um tempo Fazer um especial Sobre a minha vida Sobre a minha carreira E eles pesquisando Como eles conhecem, né? Meu trabalho Minha história Sabem que Fortaleza é uma cidade central Primordial na minha história Então eles me propuseram Vim aqui fazer um especial Aqui Eu escolhi o José de Alencar Porque eu queria Um repertório mais intimista Um repertório que privilegiasse Músicas como essa Músicas do lado B Como o Luar de Sol Aquela que eu cantei no início Que tem um estilo meio nordestino Para mostrar para as pessoas Um outro lado Que nem todo mundo conhece Meu, né? E aí Ao fazer isso Foi uma comunhão perfeita, né? O Canal Brasil veio Dirigiu esse show Que acabou virando um DVD E além do show Nós temos quatro clipes Eu gravei um clipe Com o Raimundo Fagner Que é um outro grande amigo, né? Da música Homem Grande Que conta um pouco De uma história de pai e filho Que é mais ou menos assim Faz aí pra gente, Jorge É Mais ou menos assim Quando ele nasceu Eu já não estava lá Sua mãe deu a luz Eu não pude ver Longe demais pra chorar Não é só a distância Que faz doer É saber que o menino Sozinho Já faz moda Pra cantar Eram duas semanas Em Juazeiro Eu à toa na praça E alguém me diz Estão chegando os Romeiros Em meio aos peregrinos Em meio aos peregrinos Eu fui notar Nas feições parecidas De um menino Que era meu O seu olhar Tava Tava tão triste Sozinho Quanto a greste E esse vai Vem do sul Ao norte Foi só pra gente Se encontrar Meu coração Meu coração Era só felicidade Raio e trovão No céu da cidade Eu sou teu pai Vem me abraçar Aqui No meio Dessa gente E faz um homem grande Chorar feito criança Nos braços de seu filho Quando ele nasceu Eu já não estava lá Eu Mais ou menos uma história, né? De pai e filhos Que se reencontram no futuro E o Fagner canta isso comigo De uma forma muito bonita E esse clipe foi locado por ele Ele sugeriu uma roça lá em Beberibe Porque eu queria fazer um DVD Onde tivessem clipes Revelando a geografia de Fortaleza, do Ceará Através da minha música Então tem esse clipe Tem o Luar de Sol Que é nas dunas do Cumbuco Tem o Olhos de Nunca Mais Com Balé e Disca Que é um projeto social maravilhoso Da Dora de Andrade, né? É... E tem o Raiou Que é já na beira da praia Então tem bastante areia Bastante mar Bastante sol Luz dessa terra Maravilhosa Terra da Luz Jorge O papo aqui tá bom demais Eu tô muito feliz em recebê-lo aqui Na sala da minha casa E eu queria aproveitar Pra te convidar pra gente Continuar esse papo No próximo final de semana Inclusive Eu tenho um sonho pessoal Ficar entre dois ídolos meus Você e o Paulo Façanha E eu queria convidar o Paulo Pro próximo final de semana Tá aqui com a gente Que é de Sérgio Daida Muito bom, maravilhoso Porque também é um ídolo meu Cara demais Pronto, na próxima semana Eu encontro você aqui Juntamente com Jorge Vecilo e Paulo Façanha Tenham todos uma boa noite E muito obrigado pela audiência Música 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 Ao te refletir Espasson Música 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 Salvador Dali Não ousou jamais imaginar-te A CIDADE NO BRASIL